Relaciona a notícia falsa o Hiraknebe, mas circula a rede social, que insulta a liderança nacional, Sira, primeiro-ministro, Taur Matanruak, que explora a ideia da parte relevante, Sira, no Nébele prevê na actos Hirakneem. Também, segundo a Lorenz Anul Recingida, secretário de Estado de Comunicação Social, Mérício Juvenal dos Reis Acara, realiza encontro da rua com instituição relevante, Sira, rodibuca a solução da situação, Né. E tanto combate, informação falso, que fake news, que hoax, não vemos lá uma casa, e tem raio. Informação falso, Sira, agora sai preocupação na rotunia. Lá os preocupação, Sira, Rã, vai, 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 tem a liderança nacional, Sira, nos preocupa, em São Estados, Sira, nos preocupa, nessa medida, o Parlamento Nacional, inclui. Nós, a Baira, me assorou, é o bispo, Sira, Sira, nos preocupa com a informação falso, Sira. Mérício Jateten, mas que situação, estado de emergência. Polícia científica e investigação criminal, assorou o desafio, oi, oi, mas que continua o esforço. Não consegue detectar identidade falso, Sira, e a rede social, nem beinsulta a liderança Sira, inclui cidadão Baibain. Em Contro, Né, participa-se a agência TIC, PISIC, ANC, Conselho de Imprensa, inclui operador telecomunicação TOLU, Hanessantimor Telecom, Telecomsel, Notelemor. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, Jemen. Nen. Em Contro, Nen. O que é isso?